Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Aplausos Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola! Procurou o lado do campo. Deixou o marcador da saudade! Tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola de jogo. O cara está dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. Era hora de ser menos faminha, sei lá. Recuperou a bola de novo. Luiz Fernando Olha a batida! Olha a chance! Opa! Tirou dali do jeito que deu. Lá vem o contra-ataque! O goleirão mandou lá para frente. Meteu a bola para frente. Rabon! Bola enfiada pelo meio da defesa. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. A ideia foi ótima, a visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Meteu um bico nela lá para frente. Abriu pela esquerda. A batida! Tentou um sem pulo, mas não deu. Quase. Milton só não bate o palmo, porque senão cai o controle. Luiz Fernando Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Ele mandou a bola para frente. E o time parte em contra-ataque. Chutão para frente. Luiz Fernando Lançamento por entre a defesa. Olha aí, é uma grande chance pelas pães. O chute! Opa! Que beleza! Tava em posição boa, tinha espaço, calma, tranquilidade. Como é que perde um gol desse? Está armado o contra-ataque. O juiz aponta o centro. Acabou o primeiro tempo. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol. 0 a 0. Vamos para o jogo. O Atlético Goianiense dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu nisso, não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Colocou a bola na frente. Chegou bem, recuperou a bola. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Shailon. Shailon. Acelerou. Vai sair o chute. Valeu a tentativa, mas a bola foi para fora. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. A metida de bola. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Luiz Fernando. É agora. Recebeu. Vem a batida. Mais uma vez e ela não entra. Está pressionando, está criando boas oportunidades. O gol está bem próximo, está maduro, mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do quem não faz toma, quem não faz leva, tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não está querendo aprender. Alain vai mandar a bola direto para o ataque. Que bela entrada, hein, Milton? Os armes precisos. Deixa o cara virar para o gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Shailon. Tentou a metida de bola. Olha o chute. Gol! Será que esse foi o gol da vitória? Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram contra a bola de perfeito. Um belo gol. O Atlético Goianiense saiu na frente. Eles martelaram, martelaram e, enfim, mandou a bomba! Gol! Esse gol de empate vai colocar o time no jogo outra vez. Ele não inventou muito. Foi lá e botou para dentro. É bem evidente que eles já tinham treinado e executado esse tipo de jogada. Mas quando você tem um cara... Jogou! Gol! Que categoria, hein? E o time conseguiu virar o placar. Foi espetacular a maneira como ele bateu na bola. É o típico lance que o bagrecéfalo manda lá na arquibancada fora do estádio. Mas o craque faz isso. Faz o golaço. Eles conseguiram um gol de vantagem. Pois é, preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém... Foi uma boa finalização. Faltou pouquinho para entrar. Faltou pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Lucas Fernandes... Desarmou o adversário e saiu com ela. Fim do jogo. Todo mundo achava que a partida estava a ganha. Vacilaram e tomaram a virada. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro. O Atlético Goianiense entrou muito tenso. Sei lá, parecia que estava morrendo de medo não só do adversário, mas principalmente dos seus torcedores. Acabou jogando muito mal. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro. Obrigado, Milton. A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto